Música Bom dia, boa tarde ou boa noite Hoje 20 de agosto de 2018 Hoje nós vamos mostrar pra vocês Na nossa série Diário de um jardineiro Como fazer manutenção Numa palmeira rafos Hoje a gente tiramos Essa rafos De uma sala Vocês podem ver que ela está um pouco Brilhando, tá vendo? É porque a gente jogou O brilha folha Geralmente a gente faz isso Pra higienizar e dar um brilho Dá uma limpeza na planta E também até espanta Os mosquitos Entendeu? Que gosta de ficar atrás das plantas E tal Entendeu? É até uma das soluções, né? Pra espantar os mosquitos O brilha folha Só que Chega um tempo Que a gente tem que lavar a planta Porque a poeira Ela agarra Tá vendo? E se você for limpar De folhinha Por folhinha Vai levar muito tempo E não vai limpar Direito Entendeu? Infelizmente eu não vou gravar Eu dando uma limpeza nela Mas vou gravar Dá ela limpa Depois Porque só tem eu aqui Não tem como eu filmar E gravar ao mesmo tempo Quer dizer É Gravar E trabalhar ao mesmo tempo Por enquanto não, né? Bem, agora sim Acabamos de Dar uma lavada Um banho na planta Tu vê que ainda tá com Com brilha folha Tá vendo? E um banho é um banho, né? Entendeu? E quando vocês forem Dar uma limpeza Nessas folhas secas Nessas pontas No caso Essa folha aqui A gente vamos tirar Tá vendo? Mas, né? Quando vocês forem ver As pontas Da rafes Ou da Queimada Vocês tem que fazer o seguinte Pegar a folha Puxar a folha Assim Aqui Inteira E dar um corte Aqui Nessa parte E ela vai ficar assim Cortadinha Certinho Ok? Qualquer dúvida É só falar Espero que vocês estejam gostando Da série A gente volta Na próxima vez Com o próximo Capítulo Aqui Do nosso jardim Entendeu? E aqui Alguns vasos Que a gente tem Até a próxima Tchau Tchau